oi amigos wai wai que vista linda em estou aqui exatamente na frente do nosso condomínio na faixa de areia e esse aqui será o nosso quintal muito bonito né vejo ao longe várias velas de kitesurf praia de águas muito limpas areia de um claro encantador esses coqueiros enfim uma paisagem divina bom e hoje como tivemos dificuldade de entrar no canteiro de obras o pessoal da direção infelizmente teremos que fazer esse acompanhamento à distância porque é claro que aqui na areia da praia eles não podem proibir que a gente faça as filmagens estou então do lado de fora hoje excepcionalmente por proibição da marges e vamos fazer então algumas tomadas para que a gente veja a evolução das obras é uma pena porque eu acredito que eles não tinham nada esconder inclusive eu vejo aqui o andamento da obra deu uma boa adiantada do mês passado para esse mês estamos no final de janeiro hoje é dia 26 aqui no bloco a a gente observa a parte da fundação e até estrutura mesmo já começando começando sendo iniciado aí pelos pilares né que vão sustentar a edificação toda ela já plantada no terreno terreno já preparado a contenção bem levantada aqui um muro alto erguido de cimento uma base forte de concreto já foi toda colocada no terreno essa ala aqui dos blocos A, C e E ela está mais avançada que a ala da esquerda do empreendimento a gente vê aqui muita gente trabalhando hoje é um sábado dia normal de trabalho aí na construção civil pelo menos na parte da manhã e dá para a gente acompanhar aqui muita coisa da hora vamos então caminhando aqui por fora com um pouquinho de paciência claro que as tomadas do canteiro da parte interna seriam mais precisas daria para gente explicar melhor e até acompanhar passo a passo aí a construção de cada bloco do empreendimento mas com essa proibição da coordenação que a mim causa muita estranheza eu não sei porque essa dificuldade como eu disse na no mês de dezembro final de dezembro eu já encontrei muitos empecilhos para entrar aqui na obra e hoje finalmente eles concretizaram então essa determinação de impedir esse acompanhamento que estava sendo feito inclusive fizeram referência as gravações e imagens que estavam sendo postadas na internet eu acho pelo contrário do que possa imaginar que isso não é ameaça nenhuma é apenas transparência apenas um acompanhamento e acima de tudo é um direito dos investidores o direito de quem está acreditando nesse empreendimento e pega muito mal sem dúvida essa proibição seja lá porque argumento se levante eu não encontro explicações para impedir que os proprietários os investidores e investidores do empreendimento acompanham a obra chegaram a alegar ali na entrada que pudesse ser uma questão de segurança mas como temos aqui todos trabalhando inclusive a equipe de segurança ali toda ela presente com os coordenadores da segurança capacetes à disposição então esse argumento ele não encontra nenhum nenhuma justificativa porque nada impediria de que qualquer pessoa pudesse acompanhar essa obra desde que acompanhada da equipe de segurança ela está presente e com os equipamentos devidos de segurança que também uma obrigação do empreendedor manter isso no canteiro de obra então não vejo justificativas plausíveis para que impeçam essa nossa filmagem essas imagens realizadas de dentro do canteiro lamento mas isso vai ser com certeza esclarecido e faremos valer o nosso direito de acompanhar essas obras sem dúvida mas por outro lado não tem males que são totalmente negativos sempre tem alguma coisa que a gente possa aproveitar e a parte boa hoje dessa proibição esse pequeno obstáculo que nós estamos encontrando é justamente poder admirar essa vista aqui que eu não realizaria essa tomada se tivesse fazendo o acompanhamento da parte interna do canteiro de obra então como eu estou aqui na área marginal fora do terreno eu posso acompanhar e fazer umas imagens aí para vocês que estão em outros estados para vocês que estão em outros países para vocês que estão pensando em adquirir uma unidade desse empreendimento eu posso fazer uma imagem então pelo menos a parte da natureza a natureza sim ela é muito privilegiada aqui né é privilegia aliás de forma grandiosa né quem for ter uma propriedade aqui a gente vê tudo muito bonito né parece uma pintura essa sim não tem como tirar da gente agora questões de transparência na construtora informações mais precisas isso a gente tem que lutar realmente tem que fazer valer o nosso direito porque não podemos admitir que seja proibido por exemplo acompanhar a evolução de uma obra principalmente para aqueles que são proprietários e investidores do empreendimento é isso aí gente Marcelo Pascali janeiro 2013 aqui do Cumbu um abração para todas e iremos esclarecer essas dificuldades espero que no mês de fevereiro tenhamos um acesso restrito e que eles lá da coordenação do empreendimento tomem todas as medidas necessárias para que nenhum acidente ocorra para os investidores que queiram verificar essa é uma responsabilidade deles e não podemos nós sermos prejudicados né por essa questão é isso gente um abraço mais um pouquinho do pessoal trabalhando até a próxima tomada então abração tchau